Bom, hoje, dia 18 de maio, também é o dia da luta antimanicomial. O que é isso, Renané, na verdade? A gente vai conversar com a Patrícia Lizier, que é psicóloga, e que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto, que em casa, com certeza, você também está curioso para saber. Patrícia, fala para a gente um pouquinho dessa luta, enfim, o que é realmente antimanicomial? É um nome diferente, um nome até difícil de se falar, mas a luta antimanicomial tem uma representatividade de uma luta de ficarmos sem manicômios, os chamados sanatórios de antigamente. E isso começou, essa luta, lá nos anos 70 ainda, onde, de uma história triste, nós vamos trilhando uma transformação. As pessoas, elas ficavam isoladas da sociedade, pessoas com algum tipo de transtorno mental, alguma doença mental, elas eram isoladas e ficavam nos chamados sanatórios, manicômios. E muitos com histórias de não ter contato com a família por anos, de serem maltratados, acorrentados, receberem os famosos eletrochoques. E essa luta se começou justamente por uma transformação quanto aos direitos e ao tratamento para as pessoas que tivessem algum tipo de transtorno mental. E hoje aqui no CAPS é feito um dia, enfim, especial para se falar sobre esse assunto. Sim. O CAPS, ele é resultado da reforma psiquiátrica, que veio pela Lei 10.216, que é de 2001, onde se instituiu a criação desses órgãos e essas unidades. Então, o CAPS foi criado justamente como um modelo substitutivo para esse tipo de tratamento. As pessoas hoje têm o acesso a uma unidade de saúde, como qualquer outra, onde se pode promover um tratamento e a pessoa vai tomar sua medicação, vai receber o seu atendimento e não vai perder o direito de ir e vir, nem ficando isolada, ela vai ficar no contato com a família dela. Naturalmente, isso é uma conquista muito grande da luta antimanicomial. Excluir jamais, mas tratar mesmo com carinho, com cuidado, e o acesso ao tratamento como qualquer outra área da saúde. Hoje, aqui no município, Patrícia, quantas pessoas que buscam esse tratamento aqui no CAPS? Dá para ter uma noção, mais ou menos? Hoje, nós temos mais de 10 mil prontuários, vamos dizer assim, de usuários do CAPS. Alguns estão em tratamento direto, outros indireto, mas nós temos já mais de 10 mil pessoas que já passaram por aqui. Acho que já passou, acho que já estamos alcançando quase 12 mil. E estamos acompanhando aí essas pessoas com alguns quadros mais crônicos, que ficam mais tempo prolongado, outros mais circunstanciais, mas o CAPS oferece, estamos aí desde 2005 com o CAPS de Rolim de Moura, e desenvolvendo esse trabalho. E hoje foi um dia de trazer essa conscientização, contar um pouco dessa história para os nossos pacientes também, e dessa luta que a gente continua buscando e visando a melhoria para o tratamento e atendimento. Ainda existe muito preconceito, as pessoas ditas loucas, doidas, a tendência é esconder. Então, nós ainda lidamos, hoje em dia, com muitos casos de pessoas, às vezes, que até tentaram suicídio, e a família tentou esconder, proteger aquilo, e não buscou ajuda no tempo oportuno, ou demorou, buscou de uma forma tardia, onde o quadro já estava agravado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.